Quando do meu lado não tem ela Nunca tinha atorgia, fica parra todo dia Se minha felicidade é ela É meu amor Tome, tome, tome bem Apaixonado eu sou Querendo fazer de novo tudo o que a gente já fez outra vez Eu sou viado de um homem só E não consigo ser feliz sem meu xodó Eu sou viado de um homem só E não consigo ser feliz sem meu xodó Eu sou viado de um homem só E eu só quero ser feliz sem meu xodó Nicolatinho mora É graça! É senhor! Do nada de arém Eu só quero meu bem Pra ser feliz e mais ninguém E quando eu fico só Ai, ai, ai Eu fico derrubado, eu bebo, choro, apaixonado Quando do meu lado não tem ela Tome, 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 Sou viado de um homem só E não consigo ser feliz Sem meu xodó Mentira, sacado! E com o latinho moral